Música 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 E a visão da tua face É tudo, tudo, é tudo o que eu preciso Eu te digo Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Cada passo tem Vai valer a pena A competência Vai valer a pena Eu sei que vai Um grande dia O que eu quero é chegar Quando eu em você Vou se encontrarmos com ele Oh, aquele dia Então, juntos, em uma só voz Eu cantarei, eu cantarei Tu cantarás assim Senhor Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena Amém Jesus Senhor O que é que tem valido a pena Pra você nesses últimos dias? Amém Quem você tem perseguido No reino de César? Existe pessoas dizendo pra mim Já é que vale a pena ser grande Porque enquanto eu fui fiel Senhor, Deus me deu um carro Ah, Deus Valeu a pena ser crente Porque quando eu fui fiel Senhor, Deus me deu um emprego Tão bom Salário tão bom Você ainda não entendeu nada Do que é o evangélico Ah, Deus Valeu a pena ser evangélico Porque quando eu vim pra igreja Ah, Deus me deu um casamento Tão bonito Tão lindo Você ainda não sabe O que é pagar o preço Você ainda não sabe O que é servir ao Senhor Com a sua própria vida Você ainda não sabe O que é ver o pobre Sendo alimentado Você ainda não sabe O que é o inferno Sendo curado Você não sabe o que é Um drogado Sendo liberto Para a glória do Senhor Jesus Valeu a pena sofrer Aquele evangélico Vai a pena sofrer Por vidas Valeu a pena sofrer Por almas Valeu a pena sofrer Para aquele filho que vai Mas um dia ele vai voltar Por quê? Porque eu e você Eu e você Estamos diante da presa De Deus Senhor Jesus Valeu a pena morrer Pelo teu evangélico Valeu a pena morrer Pelo teu evangélico Valeu a pena pregar Pelo evangélico O evangélico reino É errado O que é que você Trouxe essa sua memória Agora Que não tem valido A pena pra você O que vale a pena Pra você Que tem sido motivo Da sua oração Lá na carta de Efésios Capítulo 3 Apóstolo Paulo fala Por causa disso Me põe em joelhos Para que vocês entendam A altura A largura E a profundidade Do amor de Deus E que vocês sejam Cheios do Espírito Santo Que vocês sejam Cheios do Espírito Santo Esse é o motivo Da minha oração Do meu clamor Que vocês sejam Cheios do amor De Deus É Cristo Jesus Se você ora assim Comigo a palma Do Senhor Dessa noite Dizendo obrigado Jesus Esse é o motivo Da nossa oração Esse é o motivo Do meu clamor Encontre Jesus João 3,16 Uma das frases mais profundas Da Bíblia Eu vou explicar a vocês Pra vocês começarem A entender ele de Deus Obrigado